Começa essa festa galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Adelina, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela pessoal E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas Palmas pra família Reina E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera E Adelina, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor Adelina, a primeira reação que as pessoas têm é literalmente essa que os seus convidados devem estar pensando Eles devem estar pensando assim, meu Deus que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato Mas uma coisa minha amiga, você pode ter certeza absoluta Só realmente uma mulher muito, mas muito amada e muito especial tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem Eu sempre costumo dizer que um carro decorado, soltando fogos e entregando presente Minha amiga, qualquer Zé Ruela faz isso A missão de uma loucura de amor é tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual E a missão é muito difícil, amiga, porque é muito amor Pode ter certeza absoluta, presente que você está recebendo não é nem isso, muito pelo contrário É muito mérito Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Uma mulher que tem o privilégio de mobilizar uma família a ponto de receber esse tipo de homenagem É uma mulher especial Parabéns de verdade por ser tão amada, principalmente Adelina, merecedora dessa homenagem Pode bater palma que ela merece mesmo Vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra toda essa galera que convive com você Adelina, minha amiga, fica tranquila que se o coração não gritar, tem um trem que dá choque aqui, eu resolvo Receba essa mensagem com muito carinho, minha amiga, porque tudo isso é pra você Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário Solta a voz Solta a voz Solta a voz Balançando os braços assim, ó Balançando os braços pra cá morir Solta a voz, galera Agora é com vocês Eu tenho tempo pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Uma salva de palmas pra nossa homenagem Uma salva de palmas pra nossa homenagem A dedicação pra te dar os presentes, minha amiga Ela foi tão intensa Foi tão especial E particularmente se você me permite Minha amiga Eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem Vou dar um depoimento pessoal A gente tem o privilégio de participar de muitas histórias Das famílias E uma das coisas mais legais que eu achei da tua família Foi não ficar falando Quem mandou essa homenagem foi ciclano Foi beltrano Essa homenagem, ela é literalmente, minha amiga De toda a tua família Eu achei isso fantástico E como meu nome é Nelson E é nome de fofoqueiro Eu não ia falar, mas eu vou contar A... A Bili quando? Cadê a Bili, minha amiga? Uma salva de palmas, galera Ela foi uma das culpas em nome de todos vocês E a dedicação foi tão intensa Que eu recebi uma cartinha por e-mail Da sua família pra você Então, família, amigos Queria que vocês ficassem mais juntinho Da nossa homenageada Junta mais Isso Imaginamos que a senhora deve estar morrendo de vergonha Que muita gente deve estar pensando Essa família é louca E nós Nós realmente somos Somos loucos por você E gostaríamos que essa loucura Homenagear essa grande mulher Essa amiga, mãe, vó, pisa Essa mulher maravilhosa Essa mulher incrível Que mesmo se vendo sozinha Com seis filhos Em nenhum momento Pensou em abandonar Nem Que passou pela dor Que passou pela dor de perder um filho E não perdeu a alegria de viver Que não fugiu da luta E que vai até o limite do cansaço Para dar uma vida melhor Pra sua família O que dizer de uma mãe O que dizer de uma mãe que trabalha de empregada doméstica Que beija Que beija Que abraça Aquela mulher Maravilhosa Que se preocupa Se cuida E cuida E o mais difícil Que ajuda todo mundo E ajuda muito Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu sei que aconteceram as coisas Que te chatearam muito Mas eu quero que hoje A senhora esqueça De tudo isso E sinta O quanto a senhora Realmente é amada Por todos nós Milhares de beijos De toda a sua família Te ama tanto Eu Quando faço loucura de amor Minha amiga Eu procuro fazer um trabalho Mais humano E eventualmente Você acaba realmente Se emocionando E Essa carta É maravilhosa E é literalmente A sua vida Minha amiga Parabéns de verdade Eu estou muito Eu estou muito honrado De estar aqui De verdade Eu queria chamar A minha amiga Chega lá Vem cá Passando ali Vamos galera Vem cá amigo Vem aqui Não estava combinado As vezes Eu chamo as pessoas Para falar no microfone E o povo morre De vergonha Fala Ai meu Deus O que eu vou falar Vou te dar uma dica Fala o que vem do coração Vai fluir naturalmente Mas eu vou te dar uma força Quer ver? Moçada de palmas galera Ai que beleza Só um pouquinho menos atrás Eu quero falar Eu quero falar em nome De toda a nossa família Dizer o quanto a gente ama A senhora Eu tenho muito orgulho De ser sua neta Muito Porque a senhora É uma avó maravilhosa A senhora é uma mãe Maravilhosa E eu tenho muita dó De quem não vê isso Porque as pessoas Que não vê Que estão perdendo Viu? Eu quero Parabenizar a senhora Por tudo que a senhora Fez e faz Por todos nós Viu? Eu espero que hoje Quando a senhora vá dormir A senhora Fez E todos os sacrifícios Que a senhora fez A senhora Valeu a pena Viu? Te amo A gente te ama muito Por senhora Então vai lá e dá um beijo Nesse presentão Que Deus Que você recebeu Sem dúvida Olha minha amiga O seu filho Deve estar muito orgulhoso Da senhora De verdade Ele deve estar Dando luz e alegria No céu E muito Mas muito feliz Por tudo isso Que está acontecendo Aqui embaixo Muito legal Eu queria que viesse Pelo menos um filho Aqui representando também Quem vem? E que vinha aqui? Vem uma neta Vem um filho Uma salva aqui Vem uma galera Fala o que vem do coração Para essa mamãe linda Que você tem Eu vou Eu vou falar Eu estou Eu não sabia Que havia um carro De mensagem Eu estou muito feliz Pelo que a Nubeli Fez Por todos nós Eu amo Minha mãe Então vai lá e dá um beijo Nesse presentação De Deus Pessoal Deixa o microfone aberto Aqui Quem mais alguém Gostaria de falar De uma corininha Para nossa homenageada Vem cá Vem cá Você que vem Iniciativa Uma salva de mãe Galera Oi mãe Estou feliz De poder estar No seu aniversário Depois de nove anos De poder comer barato De você Você é a melhor mãe Do mundo Te amo Dá parabéns Tom Parabéns Nós Que time você torce Brasil e Estados Unidos Muito bom Chega mais meu querido Fica tranquilo que eu não vou mostrar para ninguém que você está ali meia Mãe Obrigado mesmo por tudo Viu mãe A gente passou muitos focos juntos Mas A gente está indo aos poucos A gente chega lá Parabéns Tá Boa garoto E mais Depois quando você for assistir o DVD Você vai falar assim Devia ter falado Galera Vem 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 Uma salva de Vem Vem Por livre e espontânea vontade Mãe Obrigado por tudo Feliz aniversário Vai lá Vai lá pertinho Na cartinha Na cartinha Falou que a senhora levava uma marmitinha Mas a senhora tem um jeito de ser aquela mulher que faz Até o seu arroz e feijão deve ser espetacular Acertei? Eu não erro Eu não erro Vem aqui mais pertinho Vem mais pertinho de mim Vem aqui no cantinho Eu queria que você agradecesse E falasse o que vem do coração Para toda essa galera que está te prestigiando Mas eu não posso deixar de falar de uma pessoa Senão vai todo mundo comer carne queimada Vamos para o churrasqueiro Mostra lá Conta para o rapaz Dá tchauzinho aí churrasqueiro Tem que aparecer né Minha amiga Você tem um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter É o carinho O respeito E o amor Da sua família E como diz realmente Na cartinha Quem não te conhece Está perdendo tempo Parabéns de verdade E fala o que vem do coração Uma salva de bota galera Oi agradeço Todo mundo Eu agradeço Meu neto Minha neta Minha filha Agradeço Eles todos E agradeço Meus vizinhos Que tem Vizinho muito bom E estou muito feliz hoje Estou muito feliz E agradeço Muita minha mamabela Que eu amo De coração Eu tenho muito sucesso Mas eles Amabela É gente boa Oi gente Oi gente Oi Babi Ali é meu peço Eu acho que ele é corintiano Acho que é Eu acho que se eu chamar ele para falar alguma coisa para a senhora Ele vai falar assim Vai corintia Que ele já não bebeu uma Ou você não fala Eu acho que não Se beber uma A senhora ainda vai O ruim é beber todas Não Não Você já bebeu um Filho Ele falou que não vai beber nem mais nem menos Sempre a mesma medida Não é Eu queria que a senhora ficasse lá juntinho da galera Ah a senhora é um doce Parabéns Obrigado Eu vou mesmo Vai lá juntinho da galera Minha amiga Vou esperar ela chegar aí Pessoal é o seguinte Eu vou colocar uma música Que eu não sei se vocês conhecem Mas se alguém já ouviu Solta a voz E canta bem É eu É eu É eu Parabéns A você Nessa casa Que linda Na felicidade Muitos anos É eu Mais uma vez Para ter que mudar o seu É eu É eu Estar na casa A felicidade Muitos anos É eu Estar Que linda Muitos anos É eu E pra ter que mudar o seu É eu E pra ter que mudar o seu É eu É a polícia É o Fique É a polícia É ela É ela É ela É ela A I U Fique E nesse momento Galerinha Vamos cumprimentar A história brasileira Cumprimentar A história brasileira Hoje vai ser Uma festa Parabéns 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 E dias 5 Alís É actually 19 É E É 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 Tô ligada na mão, só se dá pra ver, é o que você vai cantar Vamos festejar os amigos a escrever, infelicidades da mão no coração Que a sua vida seja sempre que eu te revolcione Bate, bate, palma, até a hora de cantar, agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Parabéns, galera, coração, queremos agradecer a participação de todos na homenagem Quero agradecer a você, Mabelle, obrigado pelo carinho, pela confiança em nome de toda a sua família Obrigado de verdade, obrigado por me dar o privilégio de estar aqui Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Galera, pra encerrar essa homenagem, pessoal, um abraço de família Lagerina Galera, galera, chau, pessoal Galera, chau